Olá, apresenados alunos do Sete Humano, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. A videoaula de hoje é a correção das atividades propostas. O professor Daniel passou para vocês trabalharem os conceitos estudados nas videoaulas anteriores. Nós vamos começar com o exercício 47 da página 70, lembrando que é do nosso caderno de atividades, não é do livro do texto, é do caderno de atividades. E você pode fazer esses exercícios no próprio livro, no próprio caderno de atividades, ok? Muito bem, o exercício 47 pediu para que a gente dê os valores da soma dos ângulos internos, da soma dos ângulos externos, o valor do ângulo interno, o valor do ângulo externo relacionados com o octógono regular. Bem, o octógono tem quantos lados? Oito lados. E, interessante, o exercício falou regular. O que significa isso? Que os oito lados têm a mesma medida. Consequentemente, se os oito lados têm a mesma medida, os oito ângulos internos serão congruentes, ou seja, também terão a mesma medida de abertura. E é isso que o exercício está querendo que a gente descubra, né? A soma de todos os ângulos com a que vale um ângulozinho separado, né? Bem, é claro que existe mais uma maneira de fazer isso, né? Primeira maneira que, se você assistiu à aula anterior, você vai usar direto, né? Vai usar direto. Ah, professor, para saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu uso N menos dois e multiplico por cento e oitenta. O que é N? É a quantidade de lados do meu polígono. Em, nessa questão, o meu polígono tem oito lados. Então, eu vou substituir o N por oito e vou fazer oito menos dois vezes cento e oitenta. Qual que é oito menos dois? Seis. Seis vezes cento e oitenta. Seis vezes cento e oitenta. Olha, seis vezes cem. Opa, olha o professor ficando doido aqui. É cem, não é? Seis vezes cem, não é? Seis centos, né? E oitenta vezes seis. Oitenta vezes seis. Oito vezes seis. Quarenta e oito. Mas eu ponho zero. Quatrocentos e oitenta. Seis centos mais quatrocentos e oitenta. Seis centos. Mais quatrocentos, mais oitenta. Seis centos mais quatrocentos, mil. Mais oitenta, mil e oitenta. Então, a soma dos ângulos internos, mil e oitenta graus. Bem, por que o professor falou isso? Ah, qual é o outro método, professor? Sem ser usando essa formulazinha. Eu esqueci a formulazinha, professor. Como é que eu vou fazer? Bem, basta que você escolha um vértice. Escolha o vértice. E trace as diagonais possíveis. Olha, daqui até aqui é diagonal? Não, não é diagonal. É lado. Agora, se você traçar daqui até aqui, ó. Se você traçar daqui até aqui, é diagonal, não é diagonal? Beleza? Daqui até aqui, outra diagonal. Daqui até aqui, outra diagonal. Vejam que eu escolhi esse vértice e, a partir dele, eu traço todas as minhas diagonais. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Outra diagonal. Vejam que legal. Professor, aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho outro triângulo. Ah, quantos triângulos que eu formei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu formei seis triângulos, seis vezes 180. Mil e oitenta. Então, a soma dos ângulos internos, mil e oitenta. E a soma dos ângulos externos? Ah, professor, essa aí não precisa nem fazer conta. Não precisa nem fazer conta, porque o senhor falou na aula passada que, em qualquer colígono, seja ele de oito lados, de dez lados, de vinte lados, de cem lados, de quatro lados, de três lados, A soma dos ângulos externos sempre será 360. Sempre será 360. Beleza? Muito bem. E quanto que mede o ângulo interno, professor? Agora eu quero saber quanto que mede esse ângulo vermelho aqui. E, ó, esse ângulo vermelho aqui, ó, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, né? Eu já sei a soma dos ângulos internos, que é mil e oitenta. Quantos ângulos internos que tem? Oito. Eles têm a mesma medida? Sim, então, se eu fizer mil e oitenta dividido por oito, a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de ângulos vai me dar quanto que mede o ângulo interno. E quanto que é mil e oitenta dividido por oito? Vamos fazer aqui no cantinho. Mil e oitenta dividido por oito. Dez dividido por oito dá um. Sobe um dois. Desce o oito. Vinte e oito dividido por oito, mede. Quanto? Três, professor. Três vezes oito, vinte e quatro. Vinte e quatro para vinte e oito, quatro. Desce o zero. Quarenta dividido por oito, cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Para quarenta. Nada. Resto zero. Divisão exata. Quanto que mede cada ângulo interno do octógono regular? Centro e trinta e cinco graus. Ok? Muito bem. E taxa o ângulo externo. Taxa o ângulo externo. Nós temos duas formas. Bem, se esse ângulo aqui é cento e trinta e cinco, que nós acabamos de falar para o lado, se o professor Daniel fizer o prolongamento aqui desse lado, fiz o prolongamento. Não, mas eu faço a retinha aí, por favor. Se o professor Daniel fizer o prolongamento desse lado, estou fazendo o prolongamento desse lado. Certo? Eu tenho agora esse ângulo verde aqui, que é o meu ângulo externo, não é o meu ângulo externo? Só que esse ângulo verde, com esse ângulo vermelho, os dois são o quê? Suplementares. A soma deles dá cento e oitenta. Se a soma deles é cento e oitenta, nós já temos cento e trinta e cinco, quanto que falta em cento e trinta e cinco para chegarmos em cento e oitenta? Basta fazer o cento e oitenta menos cento e trinta e cinco, que é quanto, gente? Quarenta e cinco graus. O professor falou que tem duas formas. A primeira é essa. Bem, veja, se o professor Daniel prolongar esse lado aqui, aqui também vai ter o ângulo verde, e se fizer o prolongamento desse lado aqui? Aqui também não vai ter o ângulo verdinho? Não vai ser sempre o ângulo verdinho, o ângulo vermelho, o ângulo verdinho, o ângulo vermelho? Bem, eu já sei qual é a soma dos ângulos externos. Sei, trezentos e sessenta. Tá, quantos ângulos externos eu terei aqui? Oito. Se eu pegar trezentos e sessenta e dividir por oito, Será que vai dar quarenta e cinco? Vamos dividir, né? Trezentos e sessenta dividido por oito. Três não dá, trinta e seis, quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois. Trinta e dois para trinta e seis, quatro. O zero é fraquinho, Tadinho. Caiu, quarenta dividido por oito, cinco. Cinco menos oito, quarenta. Quarenta para quarenta. Nada, quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Não importa o método que você usou. O ângulo externo do octógono regular é quarenta e cinco. O ângulo interno é cento e treinta e cinco. Lembrando, mais uma vez, vale para o octógono regular. Ok? Questão quarenta e oito da página setenta e um. Muito bem. A questão diz o seguinte. Em um triângulo retângulo, a medida de abertura de um ângulo agudo é o dobro da medida do outro. Bem, primeiro, triângulo retângulo tem que ter um ângulo de noventa graus. Como a soma dos ângulos internos é cento e oitenta, se eu já tenho noventa aqui, eu tenho que distribuir noventa para cá e para cá, entre esses dois ângulos. Ah, professor, então aqui pode ser quarenta e cinco e aqui pode ser quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais quarenta e cinco, com noventa, com noventa, cento e oitenta. Mas, espera aí. O exercício falou que um dos ângulos é o dobro do outro. E aqui você considerou que quarenta e cinco é igual a quarenta e cinco. Um é o dobro do outro. Ai, ai, ai. É mesmo, professor. Bem, se eu tirar cinco daqui, vai ficar quarenta. O que eu tirei daqui, eu acrescento aqui. Então, aqui vai ficar cinquenta. Bem, cinquenta mais quarenta dá noventa. Com noventa, cento e oitenta. Mas, cinquenta não é o dobro de quarenta. Ah, eu diminuí, se eu aumentar, não, se eu aumentar, volta para cá. Né? Bem, professor, e seu? Ah, eu tenho que fazer assim com tentativa, professor? Bem, não, você pode fazer por equação. Né? Nós estamos aprendendo equação, vocês estão aprendendo equação com a Lu? Com a professora Osimara? Muito bem. É, se eu chamar esse ângulo aqui de X, eu chamo esse ângulo aqui de X. Como que eu escrevo o dobro de X? X, o dobro de X é? 2X. Se uma medida mede X, o tríplo daquela medida, 3X, né? Então, se eu chamo este ângulo de X, o dobro de X é quanto? 2X. Ah, professor, então agora eu vou fazer uma equação. vou fazer uma equação, vou usar X, que é esse ângulo, mais 2X, que é esse ângulo, mais 90, que é esse ângulo. A soma dos três ângulos do triângulo resulta em 180 graus. Ah, professor, então vamos lá. X mais X mais 2X dá 3X. Porque eu tenho um X aqui, eu ganhei mais 2X, eu fico 3X. 3X mais 90 igual a 180. Bem, vocês concordam? que 3X tem que ser 90. Porque, ó, 90 mais 90, se eu colocar no lugar de 3X, se eu colocar 90, 90 mais 90, 180. Ótimo! Então, eu sei que 3X tem que ser 90. E aqui, no caso, nós temos uma multiplicação. 3 vezes quanto que vai dar 90? Ó, professor, se o meu X for 30, olha o que eu fizer. 3 vezes 30 dará 90. Então, o meu X vale 30. Se o meu X vale 30, olha, se o meu X vale 30, o dobro de X, o dobro de 30, logo, 2X vale 60. Então, eu tenho que aqui 60 graus e aqui 30 graus. Vamos lá! Eu tenho que obedecer todas as regras. Qual foi a reta do exercício? Um ângulo reto para o triângulo ser retângulo. Os outros dois ângulos, um tem que ser o dobro do outro. Se um é 30, o outro é 60. O dobro. E qual é a condição de existência do triângulo em relação aos ângulos internos? A soma deles tem que dar 180. 60 mais 30? 90. 90 mais 90? 180. Obedecemos todas as regras, todas as condições. Então, pronto! Um ângulo mede 30, o outro ângulo mede 60. Ok? Vamos para a próxima! Bem, agora o exercício 72 da página 76. Olha! O professor provou já, se não tem problema ou não. Na letra A está pedindo os elementos dos círculos, das circunferências. O primeiro elemento muito importante é o centro, que é um ponto de onde a gente põe a ponta seca do compasso, faz a abertura do compasso. Olha! Ponta seca no centro, fazemos a abertura e traçamos a circunferência. Então, o centro, nesse caso aqui, o professor Daniel vai chamar de C mesmo. Também conhecido como origem da nossa circunferência. Bem, essa abertura que nós fazemos no compasso, que é a distância do centro até a borda da minha circunferência, é o que nós chamamos de raio. O professor vai até mudar a cor aqui. O centro da circunferência é um elemento, o raio é outro. O que é o raio? É a distância do centro até a borda da minha circunferência. E o terceiro elemento, o professor vai mudar de novo aqui a cor, é o diâmetro. O que é diâmetro, professor? Bem, é o segmento de renda que passa pelo centro da circunferência e vai e vai encontrar a borda da circunferência duas vezes. Uma vez aqui, uma vez aqui. O diâmetro é a distância entre dois pontos que estão na circunferência passando pelo centro da circunferência. Então, vou colocar aqui A e B. AB é o diâmetro. Veja aqui, AB é um segmento de renda que passa pelo centro da circunferência. O raio, o professor vai colocar aqui, CD. CD é o raio. CA também é raio? também é raio. CD também é raio? Também é raio. A, professor, o diâmetro é o dobro do raio. Nossa, então, o centro é isso. Ó, C é o centro. AB é o diâmetro. CA CD 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 qualquer inglês é raio. E o que mais? O professor falou aqui, o diâmetro é o dobro do raio. Se eu começar a falar CD mede 10. Quanto mede a B? 20. Ok? Bem, a letra B, aí, desse exercício 72, o professor alterou um pouco a ordem? Vou falar dos ângulos primeiro. Um ângulo, um ângulo, pode ser agudo, qual é a característica de um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Ó, professor, pode ter um ângulo reto, que é o que mede exatamente 90 graus. Como mais está faltando até agora? Há ângulo obtuso, o ângulo obtuso, a medida dele está entre 90 e 180. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ah, professor, eu encontrei um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que mede exatamente 180 graus. Ok? Muito bem. É os ângulos sobre a soma dos ângulos de um polígono convence. Se o polígono for um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180, professor, o senhor já vou lá, bem. e de qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é quanto? 360. Bem, como que eu faço, ó, o professor Daniel falou no exercício anterior, como que eu faço para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer? Né? Ah, professor, vou escolher um vértice e traçar todas as diagonais possíveis, contar os triângulos, multiplicar por 180. Bem, que é a mesma coisa de fazer N menos 2 e multiplicar por 180, onde N é a quantidade de lados do meu polígono qualquer. ó, a mão do professor está no mínimo. Bem, e a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo? Aí já não importa se é um triângulo, um octógono, um decágono, a soma dos ângulos externos de um polígono sempre, 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 independente de qual polígono seja, a soma dos seus ângulos será 360. Muito bem, aqui nós falamos de um ângulo, né? Agora aqui nós vamos falar de pares de ângulos, pares de ângulos formados por duas retas paralelas voltadas por uma transversal. Existem alguns nomes para esses pares e regiões. Por exemplo, se o professor Daniel marcar esse ângulo e esse, ó, os dois ângulos roxos, eles serão o quê? O, P, V, opostos pelo vértice. Vamos mudar aqui a cor. Se o professor Daniel marcar esse ângulo alaranjado com este ângulo alaranjado, estes ângulos terão um nome especial. Por que, professor? Bem, imagine que você pudesse pegar essa reta e escorregar no mesmo sentido da transversal. Ó, pegou essa reta e escorregou, se não. e colocou em cima dessa. Esse ângulo e esse ângulo vão ficar justamente um em cima do outro. Os dois ângulos alaranjados, eles são chamados de ângulos correspondentes. se eu pegar nessa reta e colocar em cima dessa, escorregando assim, pela transversal, esse ângulo vai ficar em cima desse. Ok? Vou marcar logo o parzinho de ângulo aqui. Professor, mas o senhor falou que os correspondentes são esses dois. mas se eu marcar esse aqui, ó, se eu marcar esse aqui, ó, esse aqui com esse vai ser ao PV também. Vai, muito bem. E aí, a pessoa vai até trocar de cor. Veja que você vai saber aqui que o verde com esse alaranjado eles são ao PV. agora, esse verde com esse alaranjado. Esse verde com esse alaranjado. Eles têm um nome especial. Vejam, eles estão dentro das paralelas. Em relação transversal, o verde está do lado de baixo e o alaranjado está do lado de cima da transversal. Então, o ângulo verde com o ângulo alaranjado, aqui, nesse caso, esse com esse, que eles são alternos. O que significa alternos? Em lados diferentes da transversal. Esse verde vai ser alaranjado. Em relação à transversal, um abaixo, o outro acima da transversal, lá em cima, e esse do lado de baixo. Alternos. como eles estão dentro das paralelas, eles são alternos internos. Professor, esse aqui com esse vermelho, um em cima, um embaixo, os dois dentro da transversal. Também são alternos internos. alternos internos. Beleza. Vou marcar aqui agora, vou jogar o joseiro, o azul. O azul aqui, o azul. Se eu considerar o ângulo azul com esse ângulo alaranjado, eles são o quê? Beleza. se eu considerar esse azul com esse verde, esse azul com esse verde, esse azul com esse verde. Se eu pegar essa reta e escorregar ela até aqui, o azul vai ficar justamente em cima do verde. Se eu pegar essa e escorregar para cima dessa, escorregando aqui no sentido da transversal, o verde não vai cair, não vai ficar em cima do azul. Então, o verde com o azul são correspondentes. Agora, se o professor vai analisar esse com esse. Esse com esse. Bem, se eu olhar a transversal, esse alaranjado está do lado de cima da transversal. E esse azul está do lado de baixo. Então, são alternos. Alternos. Agora, não é esse alaranjado com esse azul? Olha essa paralela. O alaranjado está de fora. E o azul em relação a essa paralela? Também está de fora. Ah, então são alternos externos. alternos externos. Olha, a pessoa esqueceu de fazer isso aqui. Por que o professor coloriu de vermelho? Porque ele é oposto pelo vértice desse aqui, então ele também é vermelho, ele também tem a mesma medida. Professor, mas não acabou, não. Porque aqui no meu livro está faltando correspondência que você já falou, oposto pelo vértice que você já falou, alterno, mas tem mais dois espaços. Sim, tem mais dois espaços. Então vamos lá. Vou pegar aqui o meu pincel preto. Olha só. Esse ângulo verde com esse ângulo permelho. Esse ângulo verde com esse ângulo permelho. Em relação à transversal. Embaixo, embaixo. Estou comparando o verde com o vermelho. Embaixo, embaixo. estão do mesmo lado colaterais. Do mesmo lado. Ah, professor, então quando eles estiverem os dois embaixo da transversal, os dois embaixo da transversal são colaterais. Beleza. vermelho, o verde com o vermelho. E em relação às paralelas. Olha, os dois, o verde e o vermelho, os dois estão dentro das paralelas. Ah, professor, então são colaterais internos. Isso, são colaterais internos. colaterais internos. Se tem o alterno interno e o alterno externo, com certeza tem o colateral externo. Sim, tem o colateral externo. Olha aqui, o roxo, o roxo e o azul. Olha o roxo, esse roxo com esse azul. Esse roxo com esse azul. Os dois estão abaixo da transversal. A transversal está aqui. O roxo está do lado de baixo dela. E o vermelho também está do lado de baixo dela. Então, são colaterais. E eles são externos porque, esse roxo está fora dessa transversal. Está do lado de fora. E esse azul está do lado de fora dessa transversal. Então, sim, eles são colaterais externos. Bem, só existe um quadro colateral externo aqui? Não. Esse com esse colateral externo. Olha, esse com esse. Esse com esse. Esses dois. são colaterais. Por que são colaterais? Em cima da transversal e em cima da transversal. E fora da paralela, fora da paralela. Então, esse com esse. São colaterais externos também. Tem vários parezinhos que são pós-proventes, vários que são correspondentes, vários que são alternos inteiros e assim por diante. Ok? Até a próxima!